A CIDADE NO BRASIL Na orgia ao longe, que em clarões cintila E os lábios, branca, do carmim desflora Só, incessante, um som de flauta chora Viúva, grácil, na escuridão tranquila E a orquestra, e os beijos Tudo a noite, fora, cauta, detém Só modulada trila A flauta febril Quem há de ramila Quem sabe a dor que sem razão deplora Só, incessante, um som de flauta chora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL